...do Guarani com o Diego, Diego acha o espaço, o pé é direito, preferiu dar o passe. Joga pro Eduardo, Eduardo põe essa bola na hora, vem o toque! Gol do Guarani! Lohan, número 22! O torcedor do Guarani comemora, Lohan faz o gol! Diego Silva pela direita, Eduardo, o cruzamento na área, por todos os ângulos pra você curtir! Lohan, oito minutos desse primeiro tempo, mais uma vez a bola viajando entre dois zagueiros da Lusa! Lohan, um para o Guarani, zero para a portuguesa! E o início de jogo, oito minutos, onde apenas o Guarani foi pra cima, o Guarani apesar do pouco tempo, propondo o jogo, partindo pra cima, e a portuguesa, em vez de tentar marcar um pouco mais à frente, impedir que a bola passe com tanta tranquilidade... ... ...